É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa Se a cabeça vira maldita de delay, o que eu te pego de maltrato Ela fica louca na onda malinha Isso é o Ponte da Planeta É a Ponte da 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 Ponte da Planeta Acabou se apirar maldita de delay, o que eu te pego de maltrato Ela fica louca na onda malinha Isso é o Ponte da Paneta Isso é o Ponte da Paneta Isso é o Ponte da Paneta